Este episódio é apresentado pela EA Game Changers. Hey, galerinha Simmer! Aqui é a Mistura TBCs! Estamos de volta com Atecins 4, com a expansão Estações. Nós chegamos no outono. Se você não assistiu os vídeos anteriores sobre a primavera e o verão, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, porque está muito legal e vale a pena assistir. E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar. Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Eu garanto que você vai gostar bastante. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. E me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. E olha como começou a estação de outono. Está bem nublado. O céu está bem fechado hoje. E as árvores já começaram a derrubar as suas folhas. Também as folhas delas estão ficando meio amareladas. Hoje o clima está nublado, mas a temperatura está agradável. E provavelmente mais tarde teremos chuva. Na segunda-feira vamos ter sol entre nuvens. Na terça é um ponto de interrogação, então não sabemos que clima vai fazer. Na quarta será um dia nublado. Na quinta teremos o feriado, que é o festival da colheita, e vai estar nublado. Na sexta teremos sol. E no sábado eu ainda não sei o que significa, mas me lembra vento, ou frio, ou muito frio. Então eu não tenho certeza. Vamos esperar chegar no sábado para eu confirmar o que significa ali. E eu queria fazer uma correção para vocês. Na estação primavera eu falei sobre o clima. Falei sobre as estações, que dependendo do mundo teria uma estação diferente. Porém, eu me confundi, eu errei meus amores, então eu peço desculpas. A estação será a mesma em todos os mundos. O que vai mudar é que aqui no seu mundo pode estar nublado. Quando você viaja para outro, pode ser que esteja sol, chovendo, com tempestade. Então vai variar o clima, mas a estação será a mesma. É raro humano, né gente? Eu tenho aqui algumas árvores, e dá para ver as folhas caindo. E aqui atrás já tem uma pilha de folhas, que dá para fazer algumas interações nela. Agora nós temos uma nova interação, que é fazer oba-oba no meio das folhas. Só que para a gente testar, eu tenho que esperar o marido dela chegar. Então clicando aqui nas folhas, é possível brincar e queimar. Com as crianças também é possível brincar, então eu vou deixá-la brincar aqui. Então ela fica pulando e chutando todas as folhas. E os bebês não tem nenhuma interação com as folhas. Aqui no canto já temos algumas folhas no chão. E quando a gente clica, aparece para juntar as folhas. Então eu coloquei aqui para ela juntar as folhas. Ela juntou e veio parar aqui em cima do bebê. Aqui ainda está aparecendo juntar folhas. Ou jogar fora. Eu coloquei aqui para ela continuar juntando todas as folhas. O Eric chegou a um certo nível na carreira de jardineiro. E apareceu para a gente escolher um ramo. Podemos escolher botânico ou designer floral. No botânico está falando. Você tem interesses no lado científico das plantas? Então use o seu conhecimento para melhorar a natureza. Os botânicos vão analisar plantas, escrever relatórios. E oportunamente também poderão ganhar bolsas. Você também vai ser devorado. Digo, vai trabalhar com muitas plantas vacas. Vai ganhar 40 simoleons por hora. Não trabalha sábado nem domingo. Designer floral. Designers florais vão cultivar e usar plantas como sua mídia artística. A principal atividade criativa é usar a bancada de criação de arranjos para criar obras-primas. Mas você vai começar aparando talos e folhas. Ganha 35 simoleons por hora das 8 às 3 da tarde. Não trabalha terça nem quarta-feira. Então para ele eu vou escolher botânico. Conforme vai chovendo, essas pocinhas de água vão sendo criadas. Tem várias aqui por esse terreno. Como ele já chegou, é possível fazer oba-oba aqui no meio das folhas. Ou tentar ter um bebê. E é assim que um oba-oba acontece. Com todo mundo vendo. Como não estamos em casa, nós conseguimos botar fogo aqui nas folhas. Então eu vou fazer isso agora. É perigoso a gente se queimar também. Bom, agora deu certo. E depois as folhas ficam assim. Com a chuva também são formadas as poças de lama. E a criança também consegue brincar ou fazer uma guerra de lama. Eu coloquei para eles fazerem guerra de lama, gente. Vai ser uma bagunça isso aqui. Se alguém conseguir atingir, né? Todos são ruins de mira. Esse foi o primeiro acerto. Conforme vai rolando a guerrinha, eles vão trocando os lados. Também é possível o bebê brincar na poça de lama. Eu não sei se é o meu jogo que está bugado, mas quando as crianças vão brincar, elas não pulam. Pode ser mesmo que é o meu jogo que esteja bugado. As uvas finalmente cresceram, porque chegou a sua estação do ano, que é o outono. Conforme você vai subindo de nível de jardinagem, aparece aqui a opção de vender as uvas, vender tudo ou super venda. Agora as uvas não precisam ir para o inventário para que você possa vendê-las. Caso você não queira vender, é só colher tudo igual antes. Vou fazer aqui uma super venda. Então ele já vendeu todas as uvas de uma vez. Quem disse que é só criança que gosta de brincar em folhas, hein? Conforme vão passando os dias da estação de outono, as folhas realmente mudam as cores. Agora está meio alaranjada e avermelhadas. Ali ainda tem algumas que estão verdes, mas todas vão mudar as cores. Olha como fica lindo, gente. Fica maravilhoso a vista. Agora nós temos espantalho e podemos interagir com ele. Aparecem essas opções. Bater papo com espantalho, contar piada de colheita, discutir pássaros, ficar de conversa fiada, questionar a habilidade de espantar pássaros. E a outra é examinar espantalho. Vou colocar para ele examinar o espantalho. E agora nós vamos ter uma conversinha com ele. Ele ainda está examinando. E ele se mexe, gente. Sim, o espantalho se mexe. Ele conversa com a gente. Isso é muito legal. E ele até ri das suas piadas. E aqui apareceu. Desbloqueou o traje de espantalho. Como agradecimento pela conversa agradável, o Palhares deu a Eric um traje de espantalho e um chapéu de espantalho. Que agora estão disponíveis no Criaram Sim. Depois de ficar batendo um papo com ele, apareceu mais duas interações. De procurar sementes no bolso e pedir dicas de jardinagem. Vou colocar nas duas. Nós pedimos a dica. Agora procurar sementes no bolso. E ele realmente pegou aqui a rosa de Natal. E nós conseguimos também um bago de planta vaca. Como eu subi na habilidade de jardinagem, eu consegui comprar as sementes. Temos a planta de outono, de verão, de inverno e de primavera. De outono, veio as cenouras. De verão, veio a vagem. De inverno, veio a cebola. E de primavera, veio os morangos. E chegamos na terça-feira do clima misterioso. Porque é isso que aparece pra gente. Então não sabemos se vai ficar sol, se vai chover. E como tá bem cedo, o clima é um pouco mais fresco. Como teremos o Festival da Colheita na quinta-feira, eu vou planejar um evento em cima desse feriado pra que a gente possa dar um banquete nesse dia. Então eu vou selecionar o feriado e vou adicionar um evento. Vai ser um banquete. Está marcado a minha casa e eu posso selecionar o horário do evento. Meia-noite, uma, duas, três. Não tem como deixar às seis horas da manhã, porque o feriado está agendado para começar às seis. Como eu quero fazer algumas interações no feriado, eu vou colocar pra nossa festa começar um pouco mais tarde. Vamos começar às cinco horas. E depois é só aceitar. E aqui já marcou que nós vamos ter um evento. Esse clima realmente é misterioso. Porque adivinhem só. Tá nevando. Neve com sol. Vocês acreditam nisso? E tá bem frio hoje. Então aqui já começou a cair os flocos de neve. Gente, agora pouco tava nevando com sol. E agora tá tendo uma tempestade. Olhem como o clima mudou bruscamente. Gente, acabou de cair um raio bem aqui. Esse cara tava brincando no meio das folhas na tempestade. E caiu um raio em cima das folhas. Foi por pouco que não pegou nele. E tá saindo até a fumaça aqui. Então como tá chovendo, tá tendo uma tempestade, Eu vou deixar a minha sim dentro dessa cerca. Pra ver se caem raios nela. Porque no trailer aparecia um sim como se ele tivesse poderes. Quando o raio caía sobre ele. Deem só uma olhada a quem tá dentro de casa assistindo TV. O espantalho, gente. Claro. E aqui nós conseguimos fazer uma apresentação pra ele. E tem todas as interações aqui pra falar com ele. E nas amizades aparece ele. O nome dele é Palhares. Bom, gente. Não é tão simples quanto eu imaginei. Eu achei que o raio iria acertar ela. Mas até agora nada. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre as mortes. Somente das mortes aqui. Sobre licitações. Deixem aqui nos comentários que eu posso tentar trazer pra vocês. Hoje, um dia antes do feriado, está nublado e bem frio aqui. Então como é um dia antes do feriado. Nós vamos remover a nossa decoração de verão. Já foi removida. E agora a gente já colocou a decoração pro dia da colheita. A casa ficou muito linda. E o espantalho saiu de novo. E eu vi como ela está paqueradora. Nós conseguimos fazer uma apresentação paqueradora pro espantalho, gente. Agora eu só não sei se dá pra tentar ter um bebê com ele, né? Eu fiz uma apresentação normal com ele. Amigável. E aqui tem realmente a opção romântico. Dá pra fazer muitas interações românticas com ele. Já chegou o festival da colheita. O nosso feriado acabou de começar praticamente. Ainda está nublado. Então hoje o dia inteiro vai ficar nublado também. E tá bem frio. Então o que dá pra fazer aqui neste feriado? Tem a opção de decorar a casa. Eu já decorei um dia antes. Então já deu certo aqui. Não só pra ela, mas pra todos que moram aqui. Então aqui nós temos os gnomos de feriado. Dê respeito e presentes para os gnomos simpáticos na esperança de receber recompensas festivas. Para participar, encontre gnomos no seu lote. Clique nos gnomos e selecione acalmar o gnomo. Aqui temos refeição grandiosa. Um banquete delicioso espera pelos estômagos que roncam ansiosos. Apenas certifique-se de que tenha outra pessoa que se ofereça para lavar os pratos. Cozinhe uma refeição grandiosa clicando no fogão ou na geladeira. Para iniciar o banquete, clique no prato concluído e selecione chamar para a refeição grandiosa. Então a refeição eu vou deixar pra fazer quando chegar a hora da festa. Espírito da gratidão. Gaste algum tempo para refletir e agradecer. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Para participar, discuta suas razões para sentir gratidão com outros sim. Então, gente, aqui embaixo já tem um gnomo que está nu, né? Ele está nu com um cubinho de gelo. E aqui temos opções de acalmar o gnomo. Então vamos acalmá-lo. Dar bolo de frutas, dar torta, dar salada, cubo do futuro, dar café e dar brinquedo. Dá até pra dar brinquedo, gente. Eu vou dar bolo de frutas. Tá. O que mais? Vocês viram o que ele pegou, gente? Deu certo do gnomo já. Implorar por perdão. Mas o que está acontecendo? Ele está nervoso. Vou colocar aqui pra ela implorar por perdão. Gnomo nu básico. Esse é o nome dele. Tá. Pelo jeito ele... É, ele perdoa a gente. Olha essa aura, gente. E aqui ela ficou com o sentimento gnomo feliz, casa feliz. Quem diria? As pessoinhas com chapéus pontudos adoraram aquele presente. Alice está muito satisfeita com o seu bom senso. E aqui no quarto apareceu outro gnomo. Ele não realizou a tarefa ainda. Então nós vamos fazer agora. Eu vou dar um cubo do futuro pra ele. Ele pegou. Mas ele também está furioso. Colocar. Implorar por perdão. Ele foi eletrocutado, gente. O gnomo continua bravo. E ele trocutou ele. E de novo, gente. Esse gnomo é ruim. É muito ruim. Nós conseguimos cantar sobre o festival da colheita, compartilhar o espírito de festival da colheita, reclamar sobre o festival da colheita e sentir-se agradecida. Então eu vou usar essa opção pra conseguir aqui o espírito da gratidão. É, deu certo. Agora é a vez dele. Deu certo. Agora só falta o banquete. Gente, eu vim aqui pra sala e os dois gnomos estão na frente da TV. Quebraram o meu rádio, provavelmente. E apareceu esse barril aqui. Não sei de onde, mas ele surgiu do nada e está aqui no meio da minha sala. Então apareceu aqui. Banquete está prestes a começar. Você está pronta para iniciar? Isso vai encerrar qualquer evento que esteja acontecendo no momento. Aí aqui tem. Vamos começar e cancelar. Então provavelmente o nosso festival, o evento do festival da colheita vai acabar. Vai encerrar aqui. Ou eu não sei se ele continua depois, tipo quando a gente foi no encontro na primavera. Então eu vou colocar vamos começar só pra gente ter essa certeza. Não, não encerrou, gente. O festival da colheita continua acontecendo. Então isso é muito legal, tá? Porque você vai poder dar os seus banquetes, suas festas no dia do feriado. Trazer todo mundo pra essa comemoração do feriado, mais a festa que você quer dar. E não vai cancelar ele, tá? Então aqui tá tudo certo. E nós vamos começar assim que o pessoal chegar. Todos já estão trocados aqui pra nossa festa, pro nosso banquete. Então nós vamos preparar a refeição grandiosa. Clicando aqui na geladeira já aparece cozinhar refeição grandiosa. Temos a opção de café da manhã grandioso, jantar com pernil, jantar com peixe, jantar com peru de tufu e jantar com peru. Eu vou fazer um jantar com pernil. Eu convidei poucas pessoas pra esse jantar. No total são 100 pessoas, só que em casais. O pessoal todo saiu aqui fora, então eles já estão com roupa de frio, porque aqui fora já tá mais gelado. E o Eric, que é o barista da noite. O nosso pernil ficou pronto agora. Parece muito bom. E agora é só chamar todo mundo pra refeição. Para uma refeição grandiosa, né? Ela tá com sinos, gente. Isso é muito legal. Então aqui nós conseguimos cumprir a refeição grandiosa. E eu creio que assim que ele acabar de comer, ele vai conseguir completar também. Ele também conseguiu completar aqui a refeição grandiosa. E é assim, com todo mundo dançando nessa noite fria, que eu vou encerrar o banquete e o festival da colheita. E o nosso festival da colheita foi um sucesso. Gente, essa é uma visão de como fica a rua da minha casa aqui no outono. E aqui, todas as calçadas ficam cheio de folhas. Essa estação deixa a cidade muito linda. Fica mais colorida. Hoje é o último dia de outono e todas as folhas caíram das árvores. Tá tudo sem folha. E hoje o clima está parcialmente encoberto, tá fresco. E aquele desenho é de vento mesmo. Então são ventos fortes. Hoje teremos ventos fortes. Atualmente estamos com o clima com os ventos fortes. Então as árvores ficam balançando. E algumas folhas continuam caindo. E é com esse Oba-Oba que eu encerro o último dia de outono. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E me acompanhem no vídeo de inverno, tá? Então vou ficando com esse vídeo por aqui. Tchau! Tchau!